A Prefeitura de Pinheiro deu pontapé inicial para o maior São João da Baixada. Várias atrações nessa noite se tornaram a grande felicidade do público presente, trazendo a abertura da temporada junina 2023, com uma programação diversificada que reuniu moradores locais e visitantes em uma noite de celebração cultural em grande estilo. O público já na verdade está presente desde antes da gente dar o pontapé inicial. Então isso só prova que o pessoal estava só na expectativa do nosso arraial. E a gente está recebendo as atrações dos outros municípios, as nossas atrações também daqui do município. E o que a gente espera é que seja um verdadeiro sucesso. A programação do São João contemplou uma variedade de atrações para todas as idades. A quadrilha Explosão de Cheiro abriu a programação e encantou o público com suas coreografias e figurinos. A explosão tem que começar brilhando, tem que começar com um arraial tão lindo como esse de Pinheiro. E da corda para frente é atacar o Maranhão. Graças a Deus tem muitos contratos aí para fora do Pinheiro e vamos tentar fazer o melhor possível para levar o nome da cidade num patamar bem alto. Uma satisfação muito grande estar abrilhantando esse arraial do Pinheiro, certo? Somos prata da casa, né? E assim, a gente está trazendo um tema muito bom, né? Que é o As Aventuras do Pequeno Príncipe, né? Pelas poesias do Nordeste, tá certo? E a gente é uma satisfação muito grande estar aqui no arraial e dar esse presente para o Pinheiro. Os passos sincronizados e a animação dos dançarinos da dança country, Laço de Prata de Perimirim, marcaram a segunda atração da noite e deram um toque especial à festa. Desde o mês de fevereiro a gente começa os ensaios, né? Com muitos sacrifícios, com muita despesa, mas compensa. Quando a dança entra no arraial, aí vem o resultado de um trabalho que é feito com muita dificuldade. Em seguida, para fechar com chave de ouro, a dança country é Heróis da Vaquejada. De fato, a gente está remando um pouco contra a maré, brigando com o mega São João acontecendo na capital do estado e nós, cidades menores, com pouco suporte, tanto técnico e financeiro, colocando em prática. Então, a prefeitura, mais uma vez, cumprindo com o seu papel de fomentar a cultura popular, fazendo com que os fazedores de cultura tenham a oportunidade de mostrar os seus trabalhos. E, mais uma vez, a Secretaria de Cultura, através da secretária Alexandra, de toda a sua equipe, que não tem medido esforço, trabalhado diuturnamente para que toda essa estrutura aqui estivesse pronta. O arraial de Pinheiro é alegria em um espaço organizado, amplo, com uma infraestrutura pensada para idosos, crianças e para famílias, que podem vir e viver essa emoção que é o festejo junino. Quem ainda não veio hoje, a gente já tem ainda três semanas ainda de São João. Nós vamos encerrar no dia 13 de julho. E quero aproveitar também a oportunidade de convidá-los para terça-feira, dia 27, virem prestigiar o show do artista Eric Lange. Um dos destaques são as barracas que oferecem comidas típicas, além das bandeirinhas que enfeitam parte do terreiro junino. E, claro, os brinquedos que a criançada já guardava em filas gigantescas para brincar. Isso é até uma modificação na estrutura do local, que ainda não é adequada. A gente sabe que aqui a Praça Arneira tem mais a cara do Carnaval e não de São João. Mas se fez uma adequação para melhorar, tanto para os espectadores quanto para os vendedores. Melhorar, otimizar mais a venda dessas barracas, fazer com que as pessoas tenham uma geração de renda, que é importante nesse período. Circula muito dinheiro, tanto no período junino quanto no período carnavalês. São duas grandes festas que as cidades têm. E essa estrutura adequada, agora, trazendo as barracas para perto do palco, favorece tanto aqueles que vêm sentar para assistir, dançar, se divertir, e os vendedores de cerveja. A equipe de saúde esteve no local oferecendo serviço de aconselhamento e prevenção. Estamos aqui com toda a equipe do CTA, acompanhando, fazendo as ações de prevenção e acompanhamento junto aos insumos que são prestados aqui dentro do Arraial. As ações do CTA, a gente voltou este ano para fazer ações alusivas, educativas e também com distribuição de preservativos, que é muito importante que as pessoas se conscientizem do papel e da função que é necessário se cuidar e se tratar. A noite foi encerrada com a banda Miragem. Só agradecer pelo convite do nosso prefeito Luciano, pela oportunidade de a gente começar nesse São João com o pé direito. E é graças às pessoas que acompanham o nosso trabalho, a gente preparou um repertório super massa, especialmente para as pessoas que gostam do trabalho da banda Miragem. A cada um de vocês, obrigado, obrigado pelo carinho. Vão curtir, vão fazer a nossa festa, vão fazer o nosso repertório diferenciado. Então a gente vai dar o nosso melhor hoje aqui e dia 2 a gente está de volta.